Olá a todos, o meu nome é Marta e hoje venho vos mostrar o que é que saiu na box Fairy Booth no mês de Abril. Eu sei que já estamos em Maio, mas este mês esta box demorou mais a vir porque eles atrasaram-se um bocadinho a enviar. Depois um dos itens demorou mais a chegar até eles e depois eles também me mandaram avis em como iam chegar mais tarde. Portanto, só hoje é que vou descobrir o que é que está dentro desta caixa. Então, vamos lá descobrir. Ok, para começar temos o cartão onde diz o tema que é Whimsical Journeys. Ok? É uma princesa, acho, noiva, em cima de um unicórnio. Super giro, eles normalmente têm sempre este cartão que é o spoiler card, portanto aqui atrás tem sempre aquilo que calha na caixa. Tem sempre cartões com design e com uma ilustração sempre super bonita que normalmente tem a ver com o livro, o tema que é daquele mês. Então, este chama Swimsical Journeys e eu não vou espreitar, não vou ver o que é que está aqui porque eu gosto sempre de descobrir o que está dentro da caixa. Ok, então, uau, o que é que é isso? Ah, espetáculo. Um copo. Ó, pessoal. Com cenas da Nárnia. Tem o leão. Tem o mapa de Nárnia. Ai, que engraçado. Tem aqui o roupeiro que se entra para Nárnia. Está super giro. Super giro. Super giro. Espetáculo. Mas é um copo para levarmos a nossa vida quentinha para trabalho, para onde vamos passear, assim. Tem aqui o selo da Fairyloot. Está preto, portanto cá vocês não têm muita percepção. Está super giro. E assim, no material correio, parece que não se desgaste assim muito rapidamente, o que é sempre bom. Pode ir ao micro-ondas. Ah, tcharam. Pronto, gostei que eu não consegui abrir. Pronto, olha. Primeiro item da box, está super fixe. Para quem gosta de Nárnia, então, espetacular. Está super giro. Super giro. Depois encontramos também um pin de um unicórnio. Está tão giro. Um pin super fofinho com um unicórnio. Está super giro. Por si. Já que se não. Eu esqueci de dizer que o copo foi feito por Ink & Wonder. Para quem quiser saber e pesquisar ou assim, foi feito por Ink & Wonder. Estava eu a mostrar o pin. O pin foi desenhado por Tarat Jha e é inspirado pelos livros do Percy Jackson. Não sei se já leram ou não. Eu, pessoalmente, ainda não li. Já ouvi falar bastante, mas ainda não li. De qualquer forma, o pin é super giro. Mesmo para quem não tenha visto, lido o livro. Está muito giro. Muito giro. Então, eu acho que já sei o que é isto. Normalmente nestas caixinhas vem sempre uma vela. Isto é uma vela da Flick the Week. Já recebi várias velas deles. Tem sempre um cheirinho muito bom. Vamos lá ver que cheirinho é este. Life's Ship. Este é de onde? Vamos ver. Ah, ok. Eu não percebi de onde é que era. Porque isto tem a ver com o livro que vai calhar nesta caixa. Portanto, vamos cheirar. Ok, isto cheira, tipo, faz-me lembrar mentol. Parece-me bem. Cheira muito bem. Muito bem. E, supostamente, isto foi. Este cheiro é suposto nos lembrar do cheiro do navio de Leafs. Eu não sei quem é que é. Normalmente vou descobrir no livro. Tem uma cor super gira lá dentro. É tipo um cinzento mate. Talvez. Super gira. E cheira super bem. Que é o que eu mais adoro nestas velas. Normalmente vêm nestas caixas de subscrição. Vêm sempre com um cheirinho super bom. Normalmente sempre relacionado com o livro ou com o tema. E pronto, gosto imenso. Aliás, eu não sei se vocês conseguem ver pela estante. Eu tenho várias velas. Assim, destas tipos de velas. Tem sempre este cheirinho. E sempre que eu venho para esta zona da casa, vem-me sempre logo o cheiro das velas. E não é nada enjoativo. Porque são vários cheiros. Mas uns cheiros mais injetivos anulam os outros. Então, apesar de não ser assim muito confuso. Porque está a entender que tantos cheiros deviam ser uma gana salganhada. Mas não é. Parece que se complementam uns aos outros. Eu adoro sempre vir aqui e escrever o meu livro. E cheirar sempre as minhas velinhas. E são sempre cheiros espetaculares. Não sei como é que eles fazem isto. Mas é um espetáculo. Então, papel, papel. Agora, consigo descobrir um bloquinho. Eu dei uma folha soltada. Let's carve the hell out of this gem. Ok. Um bloquinho. Um bloquinho de notas. Que eu sou sempre fã de ter. Este bloco de notas é... É de Little Inkling Designs. E é uma... O que diz aqui é de... Do livro The Darkest Minds de Alexandra Bracken. Que basicamente é para nos lembrar de viver... Como se fosse o último... Está a ideia do Carpe Diem. Portanto, está muito engraçado. Eu não conheço o livro. Mas gostei bastante do... Do notepad. Em seguida, temos... Ai, que engraçado. Isto é para pôr na nossa... Na nossa... Bagagem. Para quando vamos viajar. Está super engraçado. Vou abrir... Para ver melhor. Isto é baseado no Fantastic Piece. Tens where to find them. E tem... Atrás... Tem para pormos o nome... Amorada e o telefone. Depois tem aqui a... A patilhazinha para pormos... Ahm... Para enfiarmos aqui... E pormos na... Na mala... Pronto... Assim... E depois diz... This suitcase contains magical beasts. Esta mala... Ou esta mala de viagem... Contém... Críturas mágicas. Está super giro. Está brutal. E agora vem o verão. Vamos sempre viajar... E poder... Isto é a nossa mala. Está super engraçado. Super giro. E é... Magical beasts luggage tag. É para pôr... Nas nossas malas de viagem. E é... The Lovely Halls Books. Para quem estiver insistado. E agora... Temos... Uma tote bag. Ai que tão giro. Eu adoro estas coisas. Porque eu estou sempre... A levar livros de um lado para o outro. E pronto... Tenho de ter sempre assim... Um saco de tote giro. Não é? Ah... E diz... I'm going on an adventure. Por Tolkien. O nosso rei... Da fantasia. Dos senhores anéis. Do Hobbit. Etc. Está super giro. Olhem lá. Está muito giro esta mala. Esta mala não. Este tote bag. Este saco. Está super giro. Eu adoro estas coisas. Adoro, 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 adoro. Esta caixa está... Espetacular. Temos um marcador, da nova, da continuação do livro Carve the Mark, de Veronica Roth. Portanto, o próximo livro chama-se The Fates Divine. Esta é a autora das séries The Divergent. Mas hoje já devem ter a ver o que falar. Temos... Um cartão... Ah, que engraçado. Com os vários sítios para viajar que nós adorávamos ir provavelmente. Hogwarts, Caraval, Red London, que isto é, das séries que eu ainda não acabei de... Bicho of... Valaris... Catra Jam, do Six of Crows... E mais e mais e mais e mais. Está muito giro. Acho que vou mandar emoldurar. Está muito engraçado. Está muito giro este cartão. Este cartão é de... A Fiction Tee Designs. E agora o livro... Tadadam... Sempre numa... Num... Num saco para proteger. Eu adoro estes saquinhos. Já têm imensos. Estou sempre a usá-los para os meus livros não se estragarem dentro da mala. A capa está muito gira. Parece-me muito interessante. Já agora vamos escolher. Ok, a capa toda preta. Com letras em dourado. Está muito giro. Acho que vai para a pilha de ler dos livros em maio. E aí... Está super giro a capa. E dá-me vibes de thriller. Talvez... Com patasia... Não sei. Depois leio. Depois leio. E depois... Entretanto vou fazer o meu vídeo das leituras que eu fazia em maio. Portanto, este vai estar lá de certeza. E vou lá mostrar a sinopse deste livro. Depois, dentro do saquinho, vem sempre... A falar do próximo tema. Do próximo... Da próxima... Da próxima caixa. Que vai ser Save the Kingdom. Ai, the Kingdom. Save the Kingdom. E vai sempre no Facebook. Onde temos sempre a entrevista com o autor do livro que saiu na box. Ok? E a falar sobre o próximo tema. Ok? E mais? O que é que a gente tem mais? Temos outro art print. Ai, que engraçado. Isto art print tem... Provavelmente isto tem a ver com o livro. E atrás tem a carta do autor. Normalmente vem sempre com a carta do autor. Mas até é normalmente uma folha de papel. Mas agora está imprimido num cartão. Está muito giro. Se eu gostar do livro, se calhar esta imagem depois vai-me significar alguma coisa. E se calhar até mandei moldurar. Dependendo se eu gosto do livro ou não. Depois vem sempre um bookmark que é sempre de bom guardar. Primeiro que faço coleção. É sempre bom. Mas é sempre bom guardar porque de vez em quando a Fairy Boot faz passatempo com os bookmarks de caixas antigas. Portanto, se tiverem uma Fairy Boot Box, não percam estes bookmarks. Depois vem sempre o código para encontrar o bradinho buddy. Que é alguém para ler convosco. Eu só encontrei até agora uma vez. Mas pronto, tem aqui. Depois tem um autocolante com o título do livro que saiu na caixa e a assinatura da autora. E acho que é só. Não tem mais nada. Tem aqui. Encontrei mais uma coisa. Ei, só fechei. Se por acaso estava imenso a ler este livro. E até tinha esperança que saísse na caixa. Mas não saiu. Saiu outro. Que também me parece muito interessante. Portanto, também não vou ter isto. Mas pronto, saiu este pino. Não sei se já leram este livro ou não. Mas acho que foi agora um que saiu também em Abril. Portanto, isto tudo em inglês. Para quem está interessado em português, façam-nos esperar um bocadinho. Aliás, se é que saem em Portugal. Porque em Portugal às vezes é um bocadinho lento. Ou mesmo, pronto, nem sequer publica certos livros, infelizmente. Espero que tenham gostado da boxe. Já estou, vai estar. Espero que tenham gostado da boxe. Eu gostei imenso desta. Acho que está super, tem coisas super giras. Adorei o saco. Adorei isto para levar o nosso cafezinho de banhar, a nossa bebida quentinha. Ou fria, porque vem o verão. Portanto. A vela cheira super bem e o pinho do unicórnio está super giros. Muito giros. Pronto. Espero que tenham gostado. E vemos-nos no próximo vídeo. Um beijinho grande.